Música Depois de uma manhã agitada, foi a vez do atleta mais aguardado pela torcida rubro-negra realizar seus exames e se integrar ao grupo. Diego Souza chegou, se reapresentou e já realizou seus exames fisiológicos nesta terça-feira. O ingrediente que faltava para o técnico Eduardo Batista completar sua receita chegou e ele tem uma semana puxada pela frente, já que se reapresentou sete dias depois dos demais. No soccer test, Diego Souza teve uma média de 7.2, um ponto acima da média geral do grupo. Para a tranquilidade do fisiologista rubro-negro Hinaldo Freire, a forma física do Diego Souza está bem melhor do que em agosto de 2014, quando o meio atacante foi contratado pelo Leão. Na verdade o Diego chegou em uma condição razoável, comparado à primeira passagem dele aqui, em agosto do ano passado a gente percebe que ele já chega bem melhor, apresentou um resultado na composição corporal satisfatório, um peso bom, ainda não ideal ainda, uma percentagem de gordura comparada com a primeira do ano passado, também melhor. Então, nesses primeiros dias aqui ele treina com alta intensidade em dois períodos, mesmo que o grupo tenha uma folga, ele vai treinar em dois períodos. E eu acredito que na próxima semana ele já esteja junto com o grupo, já pronto, não para fazer todo o amistoso, mas pelo menos uma parte dele. O técnico Eduardo Batista não vê a hora de poder contar com o atleta, mas por enquanto ele vai montando sua equipe mantendo a mesma base de 2014. Quanto ao treino, Eduardo já começa a testar suas opções do meio para frente. Com isso, o coletivo só pode ser gravado nos 15 minutos iniciais, prova de que o técnico tem algumas dúvidas para a equipe titular. Uma das dúvidas está na lateral direita, vaga que o Vitor, que já estava no elenco em 2014, quer agarrar. A oportunidade está aparecendo, eu vou ter uma chance de brigar de igual para igual com o meu concorrente, que é o Alex, que chegou também, tem qualidade. No ano passado eu não tinha nem disputa, porque o Patrick estava em excelente fase, num ano maravilhoso na vida dele. Agora a vaga está em aberto, eu estou me preparando, eu sei do meu potencial, da minha qualidade e agora espero que eu possa ajudar de uma forma mais firme, dentro de campo, ajudando os companheiros. E é isso, vou trabalhar muito para que eu possa ganhar essa chance.